Música Fala galera do Youtube, beleza? Ale Ponteiro na área, bem-vindo de volta Muito obrigado a todo mundo que está chegando no canal que é novo Se inscreve aí, deixa o like e ajuda o canal a crescer, valeu? Compartilha aí se der para ajudar a chegar a mais pessoas, valeu galera? Lembrando que eu também tenho um segundo canal chamado New Retroplay Aqui nos links do meu canal Tem lá todas as redes sociais, tem o canal também, eu estou fazendo live lá Jogando o Tarisland, o MMO novo que lançou Estou fazendo live, voltei a fazer live na Twitch É assim eu vou fazer aqui com o canal do Lepontelo também Como eu estou fazendo do New Retroplay em multistream Então o meu canal do Lepontelo vai continuar sendo pesca e afins Ligado ali, mais próximo a esse gênero O New Retroplay são para outros tipos de jogos E o Lepontelo da Twitch, eu ressurgi com ele Vai ser para juntar os dois canais, vai ter de tudo lá Então se inscrevam lá também, os links vão estar aí na descrição Galera, vamos lá Eu demorei um pouco para me soltar aqui O kit imprensa aí Do Ultimate Hunting Ultimate Hunter, sei lá como o pessoal chama Eu vou fazer o seguinte Geralmente o pessoal coloca As coisas, tudo bonitinho Eu vou traduzir aqui Eu vou abrir a pasta Eu vou mostrar a pasta do kit imprensa aí para vocês Eu acabei recebendo num dia depois da IGN ter publicado Só que eu estava meio na correria O negócio da TCC da faculdade E outras coisas também E aí comecei a fazer o Tarisande também Eu confesso que eu até tinha esquecido Eu não vi como é que se já postaram coisas Sobre ele Eu vi o trailer da IGN Eu vi que o Chris que falou também um pouquinho Fez um vídeo lá também Mas eu não vi inteiro Eu deixei o like lá Mas eu acabei não assistindo inteiro Eu não sei se passaram todas as informações Que o kit imprensa tem aqui E como eu faço parte dos criadores de conteúdo da Ultimate Games Eu espero que os caras me mandem a Key Eles falaram que talvez vão me mandar a Key Então provavelmente eu devo fazer quando lançar o Ultimate Hunting também Então o que eu fiz? Eu estou aqui com o Word deles aqui Tudo em inglês Eu vou deixar os links aqui na descrição do canal Para quem quiser acessar aí Da parte oficial deles Para quem quiser acompanhar mais Eles falaram que vão me atualizando Conforme foram tendo mais coisas Eu não sei inglês Eu joguei no Google Tradutor Então primeiramente eu vou ler aqui O kit imprensa aqui Depois eu vou mostrar as pastas aqui O trailerzinho Tudo que eles mandaram aqui Para você ver como eles mandam Eles mandam desse jeito aqui Eu extraí um zip de 2 gigas Eu vou mostrar tudo Para vocês terem aí A visão do criador de conteúdo Quando recebe o kit imprensa Então vocês vão ver tudo na íntegra aqui Como se vocês tivessem recebido O kit imprensa aí Belezinha? Então vamos lá Eu já traduzi aqui já Tem bastante coisa aqui E vamos lá E vocês vão deixando aí Nos comentários Tá bom? Lembrando que assim Eu não sou especialista em jogos de caça Mas eu sei jogar Tá? Sei jogar e bem Eu só não jogo por falta de preguiça mesmo E acaba Às vezes eu gosto mais de jogar Quando está em grupo Jogar sozinho Eu acho meio paradão para mim O estilo de jogo Mas eu tenho bastante conhecimento No jogo de caça também Até dos outros jogos Eu só não faço muito Porque já tem aí especialistas Como o Cris Que aí O TR está fazendo também Que são especialistas aí Então eu acabo fazendo mais para brincar Mas eu tenho um bom conhecimento Dá para me falar bastante aqui E vocês vão deixando aí também Tá? De repente se o Cris Que vier aí também Deixa nos comentários aí também Cris Se você quiser também Eu te mando isso aqui também Se você não recebeu Eu te mando esse kit imprensa aí também Para você dar uma olhada Fechou? E aí você pode ficar com uma cópia aí também E você faz aí o que você quiser Então vamos lá Comunicado de imprensa Caçada final revelada Novo simulador de caça Surpreenderá com beleza Realismo e brutalidade Os simuladores de caça Ainda não foram tão brutalmente realistas Quanto o recém revelado Ultimate Hunt Não é mentira O Call of the Wild é maravilhoso É mais um que chega aí Tem um outro lá também Que lançou também Que agora não veio o nome da cabeça Mas também é bem bacana também No primeiro trailer oficial O simulador surpreende Com a beleza emocionante Das reservas de caça Na Califórnia e na África Desenvolvido na Unreal Engine 5 O Ultimate Hunting Irá ultrapassar os limites Do realismo Nos jogos de caça Com cada decisão E cada tiro Destinados a serem Verdadeiramente Sentidos Então uma coisa Detalhe que eu quero falar Para vocês aqui Que eu já peguei aqui É desenvolvido na Unreal Na Unreal É assim Geralmente Os melhores jogos Feitos hoje em dia Os AAAs A grande maioria Quando as empresas Não tem a sua própria Engine É feito na Unreal A Unreal Geralmente Quando é feito um jogo Na Unreal Os gráficos dela São maravilhosos Mas também Tendem a ser um pouco Mais pesados Então esperem um jogo Um pouco pesado aí Do Ultimate Hunting Lógico que deve ter A qualidade baixo Médio e alto Mas já temos um ponto Muito bom Porque a Unreal É uma ferramenta É uma Engine maravilhosa Para qualquer tipo de jogo Quem sabe mexer nela Cara Faz jogos maravilhosos mesmo Mas espera um joguinho Um pouquinho mais pesadinho Ao estilo do Call of the Wild The Hunt Então ele vai ficar Mais ou menos No mesmo padrão ali Vamos lá O jogo oferecerá Modos de caça único E caça corporativo Até 16 pessoas Bacana Até 16 pessoas Juntas Jogando Acho bem legal Quanto mais gente Melhor Jogando com aquelas Pessoas que sabem Jogar não ficar dando tiro A toa Mas é bem bacana Você está jogando O cara dando tiro Seu bioanimal corre Foge do nada Você está lá Meia hora De stealth E os caras Dão tiro Do lado do animal Foge É complicado É legal jogar junto Mas tem que jogar Tem que saber O que está fazendo Mas é engraçado O que acontece Uma coisa engraçada Programado para o lançamento No PC Em 2025 A 2026 Então provavelmente Esse jogo deve estar saindo No meio do ano De 2025 Provavelmente De repente pode ser Que saia até no começo Mas eles já estão Prevendo aqui Uma data De 2025 A 2026 De repente Até 2026 Vai saber O Ultimate Hunting Chegará posteriormente Ao Playstation 5 Xbox Series E ao sucessor E ao sucessor Do Nintendo Switch Quer dizer O sucessor do Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Que já foi anunciado Então ele vai sair Não no Nintendo Switch O que temos no momento agora Que seria o 1 Vamos dizer assim Ele vai sair no 2 Se assim for o nome do Switch Também Nintendo Switch 2 De repente O Nintendo Cria um outro 9 Para o sucessor do Nintendo Switch Uma versão VR Também está planejada Então eles tem uma versão VR Que é bem interessante Uma versão VR Para esse tipo Tipo de jogo Seria uma coisa bem bacana Caçar com VR Para quem tem condição Cara vai ser Bem bacana mesmo O Ultimate Hunting É um simulador De caça realista De mundo aberto Com modos de jogo Single play E multi play Como ele já falou Até 16 caçadores Ao mesmo tempo Com jogabilidade extensa Incluindo Planejamento De expedição Furtividade Rastreamento Ou isca Os jogadores Terão a oportunidade De assumir o papel De caçadores Que ao explorar A natureza Descobrem Os hábitos Dos animais locais Selecionam Indivíduos adequados E admiram A riqueza E diversidade Da flora Da fauna local Referente dos gráficos Eles estão prometendo Ser bem lindo o jogo E pelo que a gente Já viu um pouquinho Parece ser mesmo O simulador Oferecerá a opção De visualização E perspectiva De primeira pessoa E de terceira pessoa O FPP Ou TPP Bem bacana também Nossos objetivos É capturar A essência pura E verdadeira Da caça O Ultimate Hunting É um jogo Que se destacará Pelo seu realismo Que às vezes Será literalmente brutal Vamos lá Subir mais um pouquinho Aqui Graças a reação Realista Do tiro Dos animais O jogador Sentirá Mais forte O peso De suas decisões E a importância De cada tiro Que ele dá Também estamos Trabalhando Em todo um conjunto De outras mecânicas E elementos Que não estavam Presentes Nos jogos de caça Até agora Olha lá Ou só Estavam lá De uma forma Bastante simplificada Incluindo um random Olha lá Que bacana Ultra Generation System O RAGS Zona de necessidade Dinâmica Deixa eu ler Até aqui Deixa eu ver até onde vai Para eu falar sobre isso aqui Dinâmica Camuflagem ativa E muito mais Dentro do ecossistema As espécies Individuais Reagirão naturalmente Não apenas aos Jogadores Mas também A outros animais Ao ruído E ao clima atual Vamos lá Vamos comentar Isso aqui Bem bacana O que eles estão Prometendo aqui Que os animais Que as zonas De necessidade Elas vão ser Randômicas Então tipo assim Nós estamos acostumados A marcar aquele local E a gente volta Naquele mesmo local No Call of the Wild E sempre vai estar O animal Spotando naquele local Então o que eles Estão prometendo aqui Que esse spot Vai ser dinâmico Ele vai aparecer Em qualquer mapa Respeitando O habitat do animal Onde ele mais come Onde ele mais Onde ele mais Por ele anda Os caminhos que ele anda O local que ele mais anda Isso é uma coisa Bem bacana Porque nós estamos acostumados A aquela coisa fixa Então o que eles Estão planejando aqui Uma coisa bem interessante Mesmo aqui também Uma coisa bacana Que eu percebi aqui também Que um animal Vai poder spotar o outro Então de repente Mas apesar que isso acontece Já acontece nos outros Os outros Os outros também Mas essa coisa do spot Ser dinâmico Eu achei bem interessante Ser um random Provavelmente vai ser um random Meio programado Vai um random De cinco spots Vamos imaginar assim O mapa Tem cinco locais Que aquele animal Vai Vai lá beber Vai lá beber água Vai ter uns cinco Seis ali Fazendo Pelo 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 script ali Pela programação Spotando em cada local Diferente De repente pode ser Que eles façam isso Manhã Tarde e noite Chuva Sol Nublado Pode ser que mude um outro Isso é bem legal Isso é bem legal mesmo Vamos lá Zona de necessidade Dinâmica Camuflagem ativa E muito mais Dentro do ecossistema As espécies individuais Reagirão à natureza Não apenas aos jogadores Mas também a outros animais Ao ruído E ao clima atual também Então está aqui também O clima atual Ao ruído E aos outros animais As zonas De necessidade De animais Individuais Serão dinâmicas Para que cada Caçada possa ser Uma experiência única Diz Rafael Gelonek Produtor e diretor Do jogo Que também é um caçador Também Então bem bacana Esse esquema Do processo dinâmico Aqui Deve dar uma mexida Aí o O carro de hoje Poderá fazer isso aí Isso aí também De repente usa Não está copiando Está só Aperfeiçoando O novo simulador De caça Está desenvolvido No Unreal Engine 5 Conforme eu falei E como resultado Espera-se que A caça Na savana africana Ou nas florestas De sequoias Da Califórnia Se torne uma experiência Deliciosa E inesquecível O Ultimate Hunt Também suportará A tecnologia Ray Tracing DLSS E FSR Entre outras Aqui O Ray Tracing Para quem tem Uma placa de vídeo RTX Da série 30 Para cima Principalmente Vai poder Ter uma qualidade Gráfica Absurda Ele dá uma Qualidade gráfica Absurda Para quem tem Da série 20 Para cima Se não me engano A DLSS Já está na série 20 Para cima Vai poder Otimizar o jogo Com uma qualidade Muito boa Ativando o DLSS E na parte Da AMD O FSR Também A N20 Acaba usando O FSR Também Para poder Otimizar Então de repente Se o jogo Não está rodando Tão bem Para você Vamos supor Você está com Um computador Que ele não roda Tão bem O FPS Está baixo Com o DLSS Ou FSR Desligado Você liga ele Mesmo na qualidade Baixa Ele dá uma Qualidade boa E ele fica Atualizando O frame rate Para ajudar Você a ter Uma jogabilidade Boa Então é bem Bacana isso aqui Bem bacana mesmo E para quem tem Mas para acabou O Ray Tracing Vai dar uma luminosidade A parte de sombra Vai ficar absurda Vai ficar bonito mesmo Ainda mais para esses jogos De tipo de jogos de caça Os jogadores irão caçar Em dois vastos locais A reserva de caça Da Califórnia E a reserva de caça Da África Austral As reservas são Modeladas em locais reais E a flora e a fauna Nelas presentes Corresponderão As condições reais Desses locais Cada mapa Cobrar uma área De 64 quilômetros quadrados Uma área bem grande mesmo Bem grande mesmo Aqui eles falam Que vai ter a Califórnia E a reserva Da caça Da África Mas com certeza Eles vão colocar Outras partes Que puder colocar Que for permitido A caça aí no mundo Também eles vão Vá colocando depois Como DLC Vamos ver como é Que eles vão soltar Isso aí depois Provavelmente vai ser Como o DLC paga Se o jogo vingar mesmo Eles vão ver Que o pessoal está pegando Eles vão depois Depois soltando como DLC Pelo que eu conheço Um pouco a Ultimate Games Como Conforme apontam Os desenvolvedores do jogo Será possível Caçar um total De 30 espécies Diferentes de animais Na Califórnia Esses incluem Ursos negros Da Califórnia Da Califórnia Pumas norte-americanos Cervos mula Da Califórnia Javalis Texugos americanos Corvos Corvos ocidentais Codornas da Califórnia Patos da floresta E muito mais Na África do Sul Por outro lado Os caçadores encontrarão Por exemplo Elefantes africanos Girafas sul-africanas Bacana Hipopótamos do cabo Leões do sul Crocodilhos do nilo Babuínos Chaquimadosu Zebra de buchel Esquilos terrestres do cabo E muito mais Ao mesmo tempo Os animais serão Diferenciados por sexo Idade e peso Entre outros fatores Como já acontece Nos outros jogos Ultimate Hunt Oferecerá uma ampla Gama de armas E equipamentos de caça A lista inclui Muitas variantes De armas de fogo Ferrolho Alavanca Semi-automáticas Espingardas E revólvers E armas silenciosas Arcos e bestas Vários tipos de iscas Iscas de dispositivos Ópticos também Roupas e caça Calçados de caça Também como veículos Haverá dois modos De mira Com a mira O escopo rápido E a mira completa Bem bacana Como já tem Nos outros jogos A equipe da 3T Games Também promete Personalização avançada De armas Com acessórios adicionais A Ultimate Hunting Não faltará Equipamentos de caça Licenciado Então eles vão Colocar bastante Equipamento licenciado Bem bacana também Incluindo por exemplo Espingardas Titan 6 Da marca austríaca Robert Alphine Robert Alphine Acho que é isso que eu falei Corretamente E camuflagem Da marca americana Next Camel Bem bacana Estava lá com marcas Oficiais Bem interessante também É importante ressaltar Que no Ultimate Hunting Serão promovidos Os princípios De comportamento Éticos Dos caçadores Isso ficará evidente Por exemplo Na situação Após caçar um veado O jogador pode deixar A carcaça do animal Para atrair predadores Com elas E depois caçá-los Ao mesmo tempo Ele receberá Uma penalidade Por deixar o animal Dessa forma Mas poderá ganhar Mais caçando Esses predadores Ou tornando-se Uma presa Acrescenta Rafael Jelonek A caça Vamos lá Vamos falar sobre isso aqui Então isso aqui é bem bacana Você pode pegar o animal Você derrubou ele Você deixa ele lá E você pode deixar lá Para atrair Um outro animal Que você queira pegar Você pode usar ele Como isca Só que você vai ter Uma penalidade Para deixar ele lá Só que de repente O que você Está querendo pegar O outro Vai compensar Essa penalidade Bem bacana Essa forma também Vamos lá Caça final Principais características Agora Um belo e realista Simulador de caça Em mundo aberto Isso aqui foi O que eles colocaram Reservas de caça Na Califórnia Reservas de caça Na Califórnia Reservas no plural Então mais reservas Vamos para a próxima Página É Ornia Espera aí Espera aí que aqui Está na mesma Na mesma frase Deixa eu ver Reservas de caça Na Califórnia Ornia E África do Sul Mecânicas que introduzem Uma nova qualidade Nos jogos de caça Mais de 30 espécies Mais de 30 espécies de animais Para caçar Grande variedade De equipamentos de caça Incluindo armas de fogo Arcos, chamas Iscas e muito mais Clima dinâmico E sistema dinâmico De zonas de necessidade Modo single player Multiplay Até 16 jogadores E agora lá Para fechar O lançamento Do Ultimate Hunt Para PC Está provisoriamente Agendado para 2025 E 2026 No PC Então aquilo que a gente falou Pode sair de repente No começo de 2025 Mas acho que deve sair Lá para o meio De 2025 De repente eles soltam Um beta No início do ano Alguma coisa assim Vamos ver Com o simulador Também chegando Posteriormente Ao Playstation 5 Xbox Series E o sucessor Do Nintendo Switch Vai chegar depois do PC Os planos Da Ultimate Game SA Também incluem O lançamento De Ultimate Hunt No novo console Da Nintendo Como eu falei agora Que substituirá O Nintendo Switch Além de preparar Uma versão Para o sistema VR Esse esquema Do sistema VR Também vai ser Bem interessante Para esse tipo de jogo Vamos lá Vou mostrar para vocês Eu vou passando aqui Para vocês terem aqui Uma visão Do que a gente recebe Como se vocês Tivessem recebido O Media Kit Passar as imagens Para vocês aqui Eu vou passar tudo Direitinho Vamos assistir Vamos para cá Depois eu pego A parte de baixo Os extras Vamos lá Tem bastante coisinha Bastante coisinha Essa coisa repetida Que é para a gente Fazer vídeo Fazer essas coisas Aqui está a lista Dos animais Mais ou menos Aqui também Deixa eu sair aqui Eles já estão programados É claro que esses animais Depois podem ter Outros também Ali na Califórnia Aqui da África Aqui da África Bem bacana também Os animais aqui também Todos eles que eles já estão propondo Vamos ver aqui Concepts Aqui também São mais detalhes Sobre Aqui O planejamento Deles Bem interessantes Aqui também Sobre a forma De criação Dos personagens Os personagens Já como Mais ou menos A modelagem deles Dos personagens Vocês podem estar dando Uma olhadinha Bem interessante Já são mais ou menos Alguns prontos Com certeza Deve ter mais Vou falar para você Que a skin Está bem bonita A skin Aqui está bem Está bem Está bem bonita A skin Estou vendo Aqui está bem bonita Do rosto Aqui a feição A barba Outro tipo De roupa Aqui também A skin Está bacana O detalhe Da textura Das roupagens Está bacana Também Vamos ver Concept aqui Aqui é os desenhos Conforme eles fazem Aqui também Isso aqui está com cara De ser a casa Uma casa de troféu Aqui Troféu A casa de troféu Só que eles mandaram Em desenho Então esperem também Uma casa Para você botar Os seus troféus Poder guardar Poder empalhar Ou taximizar Taximizar Que fala se não me engano Corrige aí Se estiver errado Provavelmente Aqui já são moldes De como será A casa Vamos ver Alguns modelos Aqui de animais Como eles foram desenhados Os modelos Bem legal Vocês estão vendo Em primeira mão O kit média Imprensa Isso aqui Lógico que está tudo Autorizado Pela Ultimate SA Para mim fazer Como eu sou Divulgador deles Sou da parte oficial Deles Só que eu só trago Geralmente coisas boas Aqueles mandazinhos Alguns joguinhos Que não é muito interessante Não Então deixa isso Para lá Mas é Bem bacana Aqui Como se vocês tivessem Recebido O kit média O média Kit imprensa Vocês estão vendo Em primeira mão Como a gente recebe É que geralmente Quando a gente recebe Isso aqui A gente nem faz Tudo isso aqui Não Nós não mostramos Tudo Mostramos só o trailer Botamos logo E comentamos um pouco Sobre em cima E falamos sobre um pouco Daquele texto Da imprensa O que eles estão Querendo colocar Que foi o que eu li agora Aqui são desenhos O animal não vai ser assim Desse desenho aqui Isso aqui são esboços Desenhos Mais ou menos De como vai ser E pelo desenho aqui Quem desenha Desenha muito bem Aqui barbudão Aqui Com o moicanão Aqui bem bacana O desenho do personagem Também Cara é uma coisa Que eu acho Arte de desenho É quem sabe desenhar Acho maravilhoso Se algum de vocês Sabem 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 desenhar Escreve aí Se vocês sabem Fazer desenhos Dessa maneira Bem bacana Aqui também O feminino Vamos mostrar aqui As texturas As texturas usadas Que bacana Todas as anotações Dos desenvolvedores Dos criadores Dos design Quem foi baseado Mais ou menos Mais ou menos Em quem foi baseado Claro que tem licença Sobre isso Essas pessoas foram Notificadas Para terem mais ou menos O rosto baseado nelas Então são baseadas Em rostos reais Praticamente Alguns personagens Pode ser As texturas Aqui também Da camuflagem Da roupa de camuflagem Está com cara de ser Aqui também As botas aqui também Bem interessante Bem interessante mesmo Uma coisa bem diferente Que eu acho que vocês Nunca viram Nunca viram alguém mostrar O kit Média imprensa Então estou trazendo Em primeira mão Para vocês Personagem bem bacana Também aqui Faltou só o alto Usado do capa Já está colocando aqui Bem interessante Vamos lá Mais um aqui Aqui as skins Estão bem bonitas Detalhe da barba Aqui do rosto Estou vendo aqui As skins Estão bem bonitas Né Ó Parte asiático Aqui Né Parte mais Ocidental Né A parte ocidental Também Bem bacana Aqui ó As munições Aqui Mais ou menos Aí Os esboços Aqui ó Esses partes Cinza Aqui ó São É a modelagem Tá É a modelagem Das balas Isso aqui já é feito Já só está faltando Esquinha aqui Né E completar Aqui também Bem interessante Aqui o do búfalo Aqui é um desenho Do búfalo Aqui também Bem bacana Né Claro que Como eu vou repetir Não é esse desenho Isso aqui é um molde Né É o desenho Depois tem toda a modelagem Feita aí Ou no blender Ou outro programa Que eles utilizam Né Eles fazem a modelagem Certinha Mas aqui é o esboço A movimentação deles Ó Como é que vai ser Isso aqui é a movimentação Tá vendo Como é que ele vai se posicionar Aqui também Embaixo Ó Bem bacana A parte das patas Aqui também Bem interessante Deixa eu ver o que tem mais aqui Others Vamos ver em others Aqui também Mostrar bastante coisa Pra vocês aqui ó Os blinds Né Os blinds aqui também Ó O other Também aqui ó Pra vocês verem As Ah vamos lá Vamos mostrar aqui Vamos por parte aqui ó Aqui é do blender né Aqui é a modelagem Aqui das Aquelas Que é pra gente se esconder lá Né Pra você ficar Stealth ali também Bem bacana também Vamos mostrar aqui também A outra aqui também ó Bem interessante também Bem legal né Aqui vocês estão vendo já O A modelagem O projeto galera Bem interessante isso aqui né Bem interessante mesmo Aqui também tem as texturas também Que são utilizadas ali também Juntos né Aqui também as As torres né Bem legal também Provavelmente vai ter esses dois tipos de torres Mas depois pode ser que eles criam mais Né Vamos lá A casa aqui também Pode ser uma casa Pode ser a nossa casa A gente não sabe Pode ser a nossa casa Não pode ser ali de repente um comércio Como pode ser A casa do caçador A cabana Pode ser um lugar de De missão A gente não sabe qual tipo de casa Mas é Um dos modelos aqui Na categoria Aqui de Né De animais ó O peso ó Categoria por calibre ó Por calibre ó Então vocês já podem ó Tire uma print aí já ó Os calibres ó Tá E vocês já podem ir pegando Aqui já Ó Animais aqui Pequenos né Menor de 50 libras Animais médios De 50 a 300 libras Grandes animais De 300 a 1000 libras Animais largos Acima de 1000 libras E animais perigosos Aqui também Que nos tá Marcando né Bem bacana aqui Vocês podem tirar uma print aí também Já deixar salvo aí Mais uma skin aqui Olha a skin galera Isso aqui mano Isso aqui vai tá no jogo Isso aqui ó Isso aqui não é Imagem real Isso aqui é skin Isso aqui é skin ó O jogo tá muito bonito hein O jogo tá muito bonito mesmo Olha isso Olha esses detalhes Rapaz do céu O jogo promete Pelo menos na qualidade Vamos ver Animações Vamos lá Na parte de animações Deixa eu ver o que eu tenho aqui Tem bastante coisa aqui Pra me mostrar para vocês Então ó Bastante coisa hein galera Deixa o like aí Ajuda aí Eu acho que ninguém mostrou tudo isso Que eu tô mostrando pra vocês Então Bem interessante Vamos lá Vamos Deixa eu puxar aqui pra vocês Deixa eu pegar que foi pro outro monitor Pera aí Pera aí Pera aí que tá no outro monitor aqui Deixa eu pegar aqui no outro monitor aqui Deixa eu ver se não bugou minha gravação Não Vamos passar de novo pra vocês verem aqui Olha lá As animações ó Da arma carregando Bacana né Vamos ver essa aqui Do arco né Deixa eu voltar do início aqui Do arco Só que eles tão mostrando só Como se tivesse visão Primeira pessoa Tá vendo ó Como se você estivesse jogando Olha lá Como se você estivesse jogando Então é essa mais ou menos Visão que você vai ter Bem bacana Frame aqui dele Rodando aqui ó Animação criada Bacana animação Vamos aqui Mais um aqui Opa Vamos nessa aqui também Olha lá Da arma Vamos ver se ele vai colocar o scope Não Com o scope Claro que não vai ficar cinza desse jeito né Só pra vocês terem uma noção Da animação Carregando a arma Pegando Você andando Olha lá Você colocando o scope completo Legal né galera Legal Deixa o like aí galera Faz isso aí Nem a IGN mostrou pra vocês Nem a IGN mostrou pra vocês Isso aí Então Dá uma olhada aí Bem interessante aí Coisas bem legais aí Vamos lá Aqui outra aqui ó Vamos ver Ó Carregando Bacana Como se ele estivesse andando ali ó Carregamento da arma Andando ali O scope O scope completo Carregando a arma Vamos lá Vamos lá Buck Buck fear Vamos ver a buck A buck fear Ó Tira o sem o scope Com o scope longo O scope Eu chamo longo Depois o scope completo Carregando Provavelmente ele vai mostrar o completo Ó Andando com a arma Tá bonito hein A animação tá legal A animação tá bonita pra caramba A animação hein A animação tá bacana pra caramba A animação dele Carregando o lateral Colocando as balas Bem interessante Pra cada tipo de arma Tem a sua animação Diferenciada Aqui a elk 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 bug Vamos lá Pra você chamar os animais né Do elk Ó lá O chamado do elk Aqui ó Pra chamar os elk Bem legal também Vamos ver se aqui Ó lá Deixa eu abrir mais aqui Pra você colocar Pra você colocar Jogar Aqui provavelmente Pra você jogar Fazer nos spots né Pra você colocar ali A inset bucket Pra você colocar lá Ó O binóculos A animação do binóculos Vamos lá Vamos lá Legal Claro que a imagem deve mudar Né Aqui outro chamado aqui também Pra você chamar também Ó O outro Chamariz né Eu chamo de chamariz Não sei como é que vocês chamam Ó que legal a animação Animação Estranha Mas tá legal Vamos lá Tem outro aqui também Deixa eu ver aqui também Isso aqui do chamado Ó Interessante Parece que tá tocando Um saxofone né Vamos lá Vamos ver o que eu tenho Mais aqui Dos animais aqui Vamos dos animais Agora aqui A animação já pronta De alguns animais Ó Bem interessante ó Ó Tomou o tiro Ó Ele vai tentar ainda Provavelmente ali Ele vai tentar ainda Mesmo cair Ele vai tentar fugir Ó Provavelmente ali mesmo Ele vai tentar fugir Vamos ver Daqui do outro Isso aqui Ele foi só andando Foi bem rápido É só ele caminhar Vamos ver aqui dele Ele paradão Movimentação dele Cara A pelugem dele Tá bacana Lógico que isso aqui Ainda vai mudar Isso aqui é um esboço Tá Vamos ver O Kudu Kudu Correndo ó Mesmo assim Mesmo sendo uma coisa prévia A animação Tá muito bonita E as skins Estão bem bonitas Essa skin Eles vão trabalhar Em cima dessa skin Daqui Com certeza Eles vão trabalhar Em cima dessa skin Aqui Bonita pra caramba A pelagem Aqui também Dele Ao se movimentar Ela faz todo Um trabalho De movimentação Independente Do corpo Bem bacana Também Bonito Tá muito bem feito Vamos ver os crocodilos Só a modelagem Deles Bem interessante Também Vamos ver Outro crocodilo Dormindo Crocodilo dormindo Em repouso Aqui Vou passar mais uma vez Pra vocês verem Bem interessante E aqui O Progon Aqui é só ali Paradão mesmo Só mostrando um pouquinho De paradinha Beleza Vamos ver O que a gente tem mais aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Hunting gear Vamos ver Clothers Aqui tem Bastante coisa Aqui também Vamos ver aqui também As botas Aqui também As luvas Detalhe Os bonés Trai o boss Come on As roupas Qualidade da imagem Tá um pouco ruim Porque é divulgação Não tá perfeita Mas não vai ser Tem coisa aqui Que é tipo assim No jogo vai ser bem mais realista Mas você percebe Que a textura Estão bem bonitas A modelagem Aqui Das roupas Da calça Da luva Das roupas Daquela calça Que é completo O kit completo Aqui De um dos kits Né Vamos voltar aqui Na outra página O baits Deixa eu colocar aqui Vamos lá Ó Os baits aqui também Pra você colocar também Ó Switchcorn Pra você atrair Bem legal também Bem interessante Rapaziada Ó Deixa o like aí Deixa o like aí Que ninguém fez isso aqui Ninguém fez Tá Completasso Pra vocês Tudo aí Pra vocês Vamos ver aqui Ó Ó Os calibres Galera Quem quiser já tirar De repente A print aí Dos calibres Aí Lógico que depois Vai ter dentro Dentro do jogo Também Né Vamos Passar aqui Ó O crocodilo Ó Vamos passar Um por um Aqui Vamos passar Aqui Isso aqui Eu vou passar Um pouquinho Mais rápido Porque isso aqui Tem bastante coisa Mais pra mostrar Os calibres Mas vocês podem Depois Isso aqui dentro Do jogo Vai ter também Só pra mim Mostrar tudo Para vocês Aí Tá Aqui ó 0.416 Pro leão Hipopótamo Aqui mostra Aqui também HP Tudo certinho Aqui também As munições As munições De Vamos passar Um pouquinho Aqui Vamos Eu vou passar Um pouquinho Acelerado Isso aqui Galera Porque isso aqui Tem Isso aqui Depois Dentro do jogo Tem bastante coisa Mas pra ter Uma noção Aqui Eu tenho Bastante coisa Pra mostrar Para vocês Aí ó As cápsulas Os moldes Como é que elas Vão ser montadas E as pontas As pontas Das balas Também Aqui Fechou As armas Vamos nas armas Aqui Mostrar todas As armas Ninguém mostrou Isso aqui Pra vocês Eu acho que Ninguém mostrou Não acompanhei Todo mundo Não Mas deixa O like Aí galera A titã As bestas Vamos lá Os revolver Goliat B 500 Os arcos Slot MBR Ele tá escrito Aí Olha que louco Isso aqui Olha que louco Olha que rifle Louco Esse rifle Tá bonito Olha esse Nossa senhora 700 Ponto 700 Caramba Que louco 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 Até a Shotgun Aqui também TX-5 Shotgun Também Ó Saveja Essa aqui Bonita Também Uma ranger Marca ranger Escrito O rifle De ação Bolt Mais um Rifle de ação Bolt 0.416 Uma cruz Deluxe Semi Semi Automática Cara As skins Das armas Estão Bonitas Para um caramba Vamos lá Vamos passar Aqui Muzzle Bricks Vamos ver Esse aqui Tem coisa Que eu nem vi Direito Ainda Que os silenciadores Se não me engano Silenciadores Os silenciadores Das armas Bem interessante Bem interessante Também Bonito Modelagem Está bonita Vamos lá Os decoys Vamos ver os decoys Aqui também Vamos passar aqui Um por um Aí Os decoys Estava vendo a traseira dele Os decoys Aqui Você colocar lá Também Para atrair os bichos Também Os scalers Vamos ver aqui Os scalers Para você chamar os animais Vamos ver aqui Eu vou passar aqui Vou passar um pouco rápido Vamos passar aqui Um tílope Elk Fissant Os pássaros ali Fissant Os elks também Ele está com cara De ser do elk Também Deixa eu ver Esse aqui Não está marcando Mas está um cara Está um cara De ser Está um cara De ser porco Aqui Está um cara De ser Esqueci o nome O nome do outro Vai lá Caceta Mas você sabe Qual que é Eu gosto do porco Sei lá Esqueci o nome Vamos lá O hunting can Os veados Deer Os coelhos 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 Aqui As raposas Não Mouse Raposas Sei lá Deve estar Como raposa Deve ser Como raposa Está com a legenda Raposa Mouse Mouse Dos pássaros Aqui Também Mais Aqui Dos pássaros Bonito Aqui Também Aqui Acabou Vamos ver O que eu posso Aqui Optics As ópticas Aqui Também Vamos lá Vou mostrar Para vocês Aqui Os detalhes Bem bonito Bem interessante Os scopes Bacana As mira 624 650 62450 Belezinha Vamos Vamos voltar Aqui Animais Render Vamos lá Nos render Dos animais Aqui Também Um pouquinho Sobre eles Aqui Já está Com uma textura Praticamente Quase Que é o que vai Sair Acho que eles Vão trabalhar Em cima Ainda Mas de todos Os ângulos Aí O jacal Vamos ver O jacal Acho que eles Vão colocar Todos 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 Mas Bonitinho Pelugem Aqui Dele Interessante Vamos lá Deixa eu Voltar Aqui O Kudu Veadinha Vamos lá Também Bonitinho Também Olha Como Chifre O apelude Ali Também Bem interessante Eu acho que Esse Kudu Não é O viadinho O Kudu Acho que É um Outro Tipo De animal Me corrija Se eu estiver Errado Se não me engano O Kudu É um E o viadinho É outro O Dira É outro Dira É um Kudu É outro Se não me engano Me corrija Porque eu não sou Muito tendedor De animais Mas De a parte Assim Africana A modelagem Deles Bem legal Bem interessante Vamos passar Tudo Vou mostrar Tudo Para vocês Aqui Tudo Que eu Tenho Aqui No kit Imprensa Marmota Aqui Bonitinha Também Olha Esse detalhe Do desenho Da boca Aqui Está lindo Está muito Bem feito O jogo Está muito Bem feito Será que Devemos Ter cachorro Será que Queremos Ter cachorro Olha Esse detalhe Desse animal Está bonito Demais Demais Olha O filhote Parece Que tem O filhote Então É uma espécie De fêmea Macho Pode ser A fêmea 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 Macho Deixa eu ver Aqui Em game Brands Os logos Aqui Manda a parte De logo Isso aqui É para a gente Poder Para a gente Que faz Os vídeos Para a gente Poder pegar Os logos E criar Em cima De imagens Para poder Trazer Para vocês Fazer Imagens Diferentes Vídeos Diferentes Bem bacana Aqui Eles já Mandam tudo Certinho Para a gente Poder Quando a gente Recebe O kit Imprensa A gente Recebe Assim Para a gente Poder Trabalhar Em cima Das imagens Fazer Como nós Quisermos A capa Divulgar O que quer Também Vamos ver Aqui Aqui vai ser Mais parte Aqui galera Mas para fazer Deixa eu ver Vou passar Rápido Aqui É mais para Fazer capa Aqui Para nós Que somos Da imprensa Que recebemos Aqui Mas para a gente Criar banner Que essas Coisas Deixa eu ver Aqui se tem Muita cor Interessante Aqui Rápido Das armas Aqui As ópticas Se você quiser Fazer em cima Também Fazer Aqui são Colocando as marcas Aqui Orbital Deixa eu ver Vamos lá Falcon Air Orbital Iron Cosmo Scalar Forever 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 Acho que é isso Né Forever Optic Cross Essas aqui Vamos lá Outfits Outfits Vamos ver Aqui Também para a gente Fazer também Outdoor Master Trailer Boss Safari Muley Vamos lá Vamos passar Aqui Aqui que é Esse aqui Vamos ver Esse aqui É mais um Aqui Random Generation System Tá aqui Também Dos Chifres Acho que são Chifres Aqui antes Acho que são Chifres Deve ser Os Chifres Dos Animais Generation Vamos ver Licença Brands Deixa eu ver Isso Aqui Nex Karma Aqui Os logos Deixa eu ver Esse logo Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Abrir Esse Aqui Eu consigo Abrir Porque eu tenho Gimp Aqui Eu consigo Abrir Aqui No Gimp Deixa eu abrir o meu programa de criação de jogos que eu tenho Deixa eu ver o que ele tá mostrando aqui Tá, aqui não é nada Aqui é coisa mais, coisa de detalhe técnico Aqui não tem nada, vamos lá Vamos ver o que eu tenho mais pra mostrar pra vocês Tem a parte do Do roste aqui também, Titan Logos Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui Tá, aqui é a divulgação Vamos ver o que eu tenho mais pra mostrar pra vocês Trazer de tudo aqui também Isso aqui também vai lá virar pro Porque se eu quiser fazer com o outro programa Aqui é Rosler Premium Deixa eu ver isso aqui Vamos ver esse PDF aqui De logo Tá, beleza Arroa Rosler Austria Premium Shopping Vamos ver E as músicas? Putz, queria a música Cara, e a música? Eu quero colocar a música pra você Eu tô com medo de tomar direitos autorais Deixa eu ver A Ficanteia, vamos lá Um pouquinho só Deixa eu ver se vai Vou falar um pouquinho em cima Vou passar aqui Aí, vou passar só um pouquinho galera Só pra não pegar muito aqui Senão eu vou tomar Eu não sei se eu vou tomar direitos autorais Isso aqui Então, só um pouquinho Só pra vocês verem Isso aqui é da África E aqui é da Califórnia Ó, Rocão Tá bom galera Eu posso passar muito Porque senão eu tomo direitos autorais Em cima disso aqui Não tem como eu tirar depois Tá bom Vamos ver aqui Estão nos extras As imagens aqui Deixa eu ver se as imagens vão se repetir Senão a gente vai passando aqui Aqui do elefante Aqui normal Aqui também não Aqui 1980 Do elefante também É o mesmo ali também Deixa eu ver esse classic aqui Que que é isso aqui Tá, Ultimate Hunt O Yellow Aqui é mais pra partir A gente poder criar banner Tá galera Essas cores Deixa eu ver Icones aqui Isso aqui também não é interessante Steam Libre Capsula Deixa eu passar isso aqui Deixa eu ver se tem uma coisa Relacionada a Steam aqui As cápsulas aqui Pra fazer uns banner pro canal Já vou fazer até uns banner Até sei o que eu vou fazer aqui Já pegar uns banner aqui Artwork Game artwork Aqui provavelmente Eu vou fazer a capa com esse aqui Deixa eu ver aqui Aqui no Photoshop Formato Photoshop A thumbnail aqui também De repente eu já pego até essa thumbnail Pronto aqui já Não preciso nem criar A thumbnail yellow Amarela Deixa eu ver Screenshots galera Deixa eu ver screenshots O que que tem aqui Ah Tem umas screenshots do jogo Galera aí ó As screenshots do jogo Vamos passar aqui Isso aqui é screenshots do jogo Galera Olha esse detalhe Desses gráficos Galera Olha isso Olha o animal Olha o elefante saindo no meio da Nossa Tá lindo hein Tá lindo hein Olha isso Rapaziada A torre ali ó Do ambiente de descoberta Olha o ursão Vindo na reta ali ó Cara o jogo tá lindo hein Eu acho que esse jogo vai ficar um pouquinho pesado Viu galera O jogo vai ficar um pouquinho pesado Mas como vai ter o DLS Olha essa qualidade gráfica mano Cara isso tá bonito demais mano É lógico que pros consoles Pode ser que dê uma capada E tem que ter hardware bom Pra poder rodar tudo isso aqui também né Direção do vento Ele tá aqui agachado Olha no canto aqui Atrás aqui do meu logo Aqui do Do Pix aqui Olha essa Olha essas prints do jogo Isso aqui é prints do jogo Olha isso Lógico que eles devem dar uma trabalhada na imagem também Tá galera Vai ficar tão perfeito assim Porque também vai depender muito do seu hardware aí Do hardware do seu console Né Então assim Mas cara Olha O trabalho desses reflexos Isso aqui é o Ray Tracing ó O Ray Tracing Pra quem puder utilizar o Ray O Ray Tracing Vai ficar bem bacana mesmo hein Olha as skins dos personagens ó Louca também bonita A barba ali bem feita também O olho eu achei um pouco meio O olho me pareceu um pouco superficial A parte do branco Eu acho que poderia ter dado uma Um branco mais Trás Mas de resto tá perfeito Perfeito O jogo tá bonito pra um caramba Tá bonito pra um caramba Olha isso Isso Esse daí Esse daí tomou no meio da testa hein Daí já foi Ó O botãozão ali só Na preguiça Elefante Galera Isso aqui é sprint É print do jogo Do jogo Tá Eu não trabalhei nenhuma imagem Eu acabei de disipar aqui Porque tá guardado aqui Desde o Do dia que a IGN postou Que só a IGN que foi liberada Postaram no primeiro dia Quem postou junto com a IGN Copiou da IGN E não podia ter feito isso Né Só no outro dia Que é A imprensa Que recebeu esse kit Né E podia divulgar Né É Cara Isso aqui tá bonito demais Tá galera Tá bonito demais Olha esses detalhes Mano Olha o carro andando ali Ó Olha os detalhes no fundo Ali que bacana O vidro aqui ó Detalhes do carro Aqui embaixo também Ó Os baits Pra colocar ali também Ó Os coelhos Tem um correndo aqui Já pegou no pulo ali ó Os patos Olha a água Olha a qualidade da água Olha Dá pra levar Será que dá pra levar pra casa Será que a gente vai ter que Pra táxi de misal Vai ter que levar Botar no carro Levar pra casa Pra fazer a taxidermia dele Será que vai ser assim Ou isso aqui Matou e vai Vai colocar de isca depois Uma boa pergunta Aqui ó Uma das armas aqui também Ó Bem bacana O scope dela O silencer O silenciador 560 milímetros 0.243 Olha esse por do sol Isso aqui tá parecendo O filme do Do rei leão Tá parecendo Olha essa zeba Mano Olha essa água Galera Pelo amor de Deus Cara Isso aqui Isso aqui É imagem do jogo Galera Não é Não É imagem do jogo Não é real Isso aqui Mano É imagem do jogo Tá com uma 1.416 Aqui ó Uma Rigby Ó os animais Brigando entre si Rapaz do céu Meu jogo Promete hein Eles tão prometendo Vamos ver no clean aqui No clean é mais limpo A imagem é mais Vamos ver se dá Alguma diferença aqui Essa aqui Ela tá mais nítida Essa aqui Essa imagem aqui ó Ela foi um pouquinho Ela deram uma Deram uma limpada Nela ó Eu não tinha reparado Na girafa Antes Caramba Olha que coisa linda Ah mas aqui Tem umas imagens Que não tinha no outro lá Tem umas repetidas Mas tem umas que não tem Essas aqui já passaram Passaram Isso aqui não tinha Elefante abatido Elefante abatido Aqui ó Ele já tinha Já passou Ah essa aqui Não tinha passado ainda Mas aqui ó Tinha umas imagens Que aqui não tinha Na outra ainda Vamos ver aqui Na parte do logos Aqui acho que é mais parte Pra mim aqui fazer Pra mim Pra mim poder fazer Os banner Fazer as capas Aqui Bem interessante Também aqui Pra poder fazer Trabalhar tudo Deixa eu ver isso aqui Mais uma vez aqui Deixa eu passar Isso aqui Hunting reservas Opa Deixa eu ver aqui As reservas ó Califórnia Tá Da África Sul da África É só um logozinho aí Só pra mim poder fazer Vou deixar guardado Porque com certeza Eu vou dar uma cobrida Nesse jogo aqui Eu vou jogar ele galera Eu vou trazer live E vídeo dele tá Esse aqui eu vou fazer Vamos lá bora então Ver um pouquinho Do trailer oficial aí Né Que eu recebi aqui Vamos ver se não sei Se tem diferença dos outros Né Se vocês já viram ou não Bora lá então Bora lá They say we're cold-blooded They call us murderers But some folks Don't realize Being a hunter Is like being a warden You need to know Your core Their habits Routines And weaknesses Shooting Ali foi caçado Ali Olha o detalhe Da textura Da mão Da pele Olha isso Olha esses gráficos Cara Isso aqui Tá maravilhoso Olha essa Olha essa vegetação Esse animal majestica É o sonho De todos os safari No mundo real Alguns desses animais Estão em perigo Mas Nós ainda temos O mundo virtual Para procurar E apreciar Sua majestade Galera Eu vou pausar Um pouquinho aqui Deixa eu peraí Eu vou passar Um negocinho Que eu quero falar Um negócio aqui Bem interessante Aqui ó Que vocês podem estranhar Mas eu já vou mostrar Aqui já Tá Isso aqui é Cena do jogo Tá Aquilo que eu falei Como eu estudo um pouco Sobre a engine Criação de jogos É assim Vocês estão acostumados Isso eu sei que vai acontecer Isso aí Então eu já vou avisar De antemão Vocês estão acostumados Com a engine Do Call of the Wild O Call of the Wild Para nós Que nós temos hoje Vamos colocar assim Que é o do mais realista Do mais bonito Tá Só que ele não é Não é Da engine mais nova Tá Vocês podem estranhar Um pouquinho Essa vegetação aqui ó Mas a vegetação Do Ultimate Hunting A parte da vegetação Principalmente Aqui que eu estou vendo Repare aqui Da textura do solo Da pelagem dos animais Ela é mais realista Do que o Call of the Wild Tá Alguns vão falar assim Não Os fan 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 Vão falar Não O Call of the Wild É o melhor Não é cara Não é Isso aqui É qualidade gráfica Nós temos O Call of the Wild Galera Ele tem uma Engine mais antiga Então não tem como Eles chegarem a esse patamar Não sei que eles mudarem Toda a engine deles E modificarem isso Essa engine Eles estão trabalhando Com a última versão Da Unreal Praticamente Com tudo que nós temos De foto realista Pesquisem sobre Jogos foto realistas E vocês vão ver O que é isso aqui Então comecem A se acostumar Porque essa qualidade Gráfica aqui É melhor do que O Call of the Wild Impressionante Impressionante A qualidade gráfica Da vegetação Dos matos Você acha Que se você mostrar Para um leigo Eu desafio vocês Eu desafio vocês Pega seu pai Sua mãe Sua irmã Seu irmão Pega essa imagem Aqui assim Deixa na sua tela Na tela cheia Chama alguém E fala assim Olha a foto Desse leão Que bonito As pessoas Que não jogam jogo E até algumas Que jogam jogo Mas não tem Muita percepção Vão achar Que isso é real O Call of the Wild Ele tem aquela Qualidade gráfica Um pouco mais Vamos dizer assim Mais colorida Mais arcade Vamos dizer assim Galera A qualidade Eu não sei Como é que vai ser O jogo Pode ser que venha Estrague tudo Pode ser que não goste Pode ser que a jogabilidade Seja ruim Mas a qualidade gráfica Que eles estão mostrando Agora aqui É superior Ao Call of the Wild Superior Muito superior Só que lembrando Mais uma Mais uma vez Foi feito Na Unreal Que é uma Engine de AAA De jogos AAA Então assim Você vai ter que ter Hardware Bom Para você poder ver Todos esses detalhes Na parte Baixa Eu acho que No gráfico baixo Você vai poder Rodar bem Um hardware Mais humilde Vai ver esses detalhes Mas não tão nítido Assim Mas se ativar o DLSS Vai dar uma ajudada Mas para quem tem aí Eu imagino eu Uma 3050 para cima Uma 2060 super Eu acho que Dessa parte para cima Eu acho que Até voltando ali Uma 1080 Ti 1070 Ti Acho que é capaz Também de pegar Também pegar Do médium high Para cima E vocês Então se acostumem Porque isso aqui Não é feio É porque nós estamos Acostumados ao Call of the Wild Mais coloridão Mais voltado para o arcade Isso aqui é fotorrealismo Galera Isso aqui é fotorrealismo A parte gráfica Está linda Foi aquilo que eu falei Não sei se o jogo Vai ser bom Não sei como é A jogabilidade Não sei depois Que a gente pegar Não sei se eles vão capar Pode ser que Para os consoles Vem um pouco capado Isso aqui Lembrando que o PC Sempre tem um pouquinho De vantagem Mas cara Está impressionante Impressionante mesmo Se acostume Porque isso aqui Superou o Call of the Wild Na parte gráfica A maioria das cenas Que eu vi aqui 99% das cenas Que eu vi aqui Superou a parte gráfica Do Call of the Wild E eu acho O Call of the Wild lindo Eu Leandro Eu acho o Call of the Wild lindo Maravilhoso Vamos fechar o vídeo aqui Vamos lá Então tá aí galera Tá aí Trouxe para vocês aí Deixa eu colocar aqui A thumb aqui Para a gente fechar o vídeo aí Galera 55 minutos de vídeo Trouxe tudo Eu acho que ninguém Trouxe tudo isso Ninguém trouxe Então dá um valor aí Para o canal Deixa um like aí Eu passei o kit Imprensa inteiro Para vocês Que ninguém faz O pessoal só passou A maioria aí Passou Passou só O vídeo O Cris O Cris Que é um especialista De jogos de caça Cris Que você quiser Se você não recebeu Desculpa Eu não vi se você Porque eu tô meio Fazendo o Thalesland Tá também Eu tô meio que parou Com o final da minha faculdade Do semestre Se você não recebeu E você quiser Que eu te mande Esses arquivos Eu te mando todos eles Entra em contato Comigo aí Tá Que aí você O cara que já Ele manja pra caramba É o especialista aí O TR também Eu mando esse tudo Para vocês aí Tem 2 GB de arquivo E aí galera O que vocês acharam Cara Eu vou falar pra você Que me deu uma empolgada Deu até vontade De jogar o Call of the Wild Na verdade também De já começar a jogar Porque até lançar ele 2025 Vai demorar bastante Eu quero agradecer A Ultimate Games Obrigado Ultimate Games Por ter mandado aqui De imprensa Desculpa ter demorado um pouco Pra Era pra mim ter feito o vídeo No outro dia Depois da IGN Mas eu acabei Meio correndo com a faculdade Eu tava na pesca lá também E Deus formou aqui em casa também Mas já Graças a Deus Tudo resolvido E E aí Vida Vida Que segue Mas trouxe completo Pra vocês aí Tudo sobre Ultimate Hunting Tudo que tem de informação Do Ultimate Hunting Até agora Eu trouxe pra vocês E assim que eu for sendo atualizado Que eles vão me atualizar Eu vou trazendo muito mais Fechou? Deixa o like aí Dá essa força aí Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Um grande abraço a todos Que Deus abençoe a todos Fui Fui E aí